Música Partiu pra bola, perna direita, no primeiro pau, toque pro gol! Gol! Bola pra área, o Lirrocha de cabeça pro gol! 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 Catarinense, ele envolveu-se numa confusão, num clássico no ano passado e cumpriu essa pena no campeonato desse ano. William Rocha, o Amor, ele sofreu a falta. Aí a ligação com o Jailson, corta o William Rocha. Partida da série é logo após Havaí Operário ao vivo, aqui no Sport TV 2. A guarda é só nope. Baterão... E nesse parte falta, tira o William Rocha. Bom Neto, com o Soares, bola muito forte. Chegada perigosa do Marcelo Dias, Soares tentou bater. Ameaçou bater, preferiu toque pra Schwenk, tentou um giro, esbarrou no... Soares tá pedindo lá por dentro, Yuri baixou a cabeça, mas foi com força, com velocidade, pra cima de William Rocha. Pedalou... E arrumou esse canteio. ...dominar o Claudinei, a tentativa de contra-ataque, a bola longa pro Rafael Costa, ele domina. E agora o William Rocha veio no bote inteiro, foi de forma limpa, segundo a arbitragem. E agora tentou a jogada, uma média espetacular, e quer mais o Joinville, hein? Só que dessa vez a abertura foi ruim, ficou muito mais para o William Rocha. Fabinho recebeu, passou o Rafael Costa, e ele preferiu o Marcelo Costa, que vinha chegando. Ele traz pro pé esquerdo. E aí fez a intervenção lá o Nathanael. William Rocha, volvente. William Rocha, na base. William Rocha na cobertura. Olha o Tardelli, ele é perigoso, ele é da seleção brasileira, vai ter cruzamento pra grande área. Ajeitou, teve um desvio lá. A bola recuava pro goleiro Giovani. Que manda na frente, o William Rocha responde. Vai tentar chegar ao Luan, ele pode até bater, tocou pra grande área. William Rocha tirou. Pelo meio, o Carlos ajeitou pro Luan, pra tentar finalizar. Perdeu a primeira chance, ficou pro Carlos, vai bater pro gol. Aparece na cobertura, muito bem ali o William Rocha. Mário Sérgio, Cossel, vai chegando o Badir. Michael Cossel vai tentar na grande área. Foi travado pelo William. Vai tentar enfiar pra grande área, pro Jô. Chegou o William Rocha, arraçando. Bem também do zagueiro, né? Mas no lugar do Klebers. Quebrando bandeira, né? Quebrando bandeira. Mas tá jogando. Boa bola tocada pro Jean, veio o cruzamento. E aí apareceu o William Rocha com oca. A bola pro Jean, vem cruzamento. E aí aparece muito bem colocado o William Rocha. Outra vez a bola pro Fred, ele conseguiu dominar, dividiu, espirrou essa bola. O Jean chegou brigando com o Badir, melhor pro Badir. O William Rocha. E vem o Fluminense de novo. Boa bola do Chiquinho pro Wagner. Cruzamento pra área, parece. Pra afastar o William. Passa errado agora do Fred, o William Rocha. Contra-ataque do Fluminense. Walter. Lançamento pro Conca, mas o passe não foi preciso. O William Rocha mais uma vez cortando. Bola pro Carlinhos. Do Carlinhos pra área. Um toque sutil de calcanhar do Criciúma. Boa jogada do Eduardo, pra cima do William Rocha. Se enrolou um pouquinho ali o Cleberson. Vai lá consertar o William Rocha. O William Rocha. Foi pra reserva, andou até perdendo o pênalti. Foi bem lá. O momento, né? O Cleo. Olha o Criciúma chegando. Carlos. Levou. Trombou. Caiu. E o William Rocha cortou. Primeira tentativa de ataque do Grêmio. Chegou por ali o Barcos. O Atlético recupera, mas já dá a bola de graça pro Grêmio. Vem Zé Roberto. Tentou o Barcos. Corta o Atlético de novo. Passamento na velocidade. Desce com o perigo o Grêmio. Time jovem, time do Grêmio. Olha o Luan. Corte de William Rocha. Luan. Bola na direita. Corta. Aqui. Luan. No Barcos. Bateu da entrada da área. Voltou pra ele. Preciso no corte, William. Recebe Juliano. Vai fazendo boa partida lá o William Rocha. Palmeiras 1-0. Criciúma. Esse jogo aí no segundo tempo também. Começou aí 7-6. Bate na bola. Perna direita. Saiu o goleiro. No segundo pau. Ganhou de cabeça. O toque pro gol. Wellington Paulista. Domina. William Rocha. Fecha na marcação. Já dá a opção pra saída. Foi bem ali o Fabrício. Fechando na marcação. Badi melhor ainda. Olha lá. Chegou no William Rocha. Vai passar no Mário Sérgio. Lançamento é pra ele. Vez o toque de cabeça. Lançamento buscando o D'Alessandro. Última tocando. Paulão. Olha o Paulão. Vamos que espaço tentou bater. Foi travado. William Rocha. Linda finta. Bateu direto. Dida. Direto. A verdade é que ele deu muito trabalho. Olha a caneta no D'Alessandro. Passou lotado. D'Alessandro. Comparança do Gilberto. William Rocha. Sobe bem de cabeça. D'Alessandro. William Rocha tem dois na marcação. E o Curitiba fora. A atletiva que será no ponto perigo. Daqui a pouquinho a gente confere os jogos. Tentando achar espaços. Chegou pra tirar. De primeira é o William Rocha. O terceiro corre pra área. Cobrança do Alisson. Vem por cima. William Rocha tira. João Paulo. Avançou. Tentores. Everton Ribeiro pelo meio. A bola sobrou pro William. E acabou escorregando o William. Ele... Ele... A bola bateu na outra perna. Foi uma jogada... Boa chance para o Cruzeiro. Ele recebeu. Tocou com o Marcelo Moreno. Deixou passar. Marloni na área. Bateu. Depois do corta-luz do Everton Ribeiro. Marloni ficou... Ainda ele no lance. Levou vantagem. Na sequência levantou. Olha o William Rocha! Gol! Do esporte! O William Rocha aí pra receber. William Rocha recebeu. Descolou a bola mais na frente. Riccieli... O Saulo defendeu! Grande defesa do goleiro Saulo. E o esporte vai pra cima. William Rocha. Falta do Léo. Olhando melhor. Na hora que a bola pica no... O que confunde é que o toque e a bola bate no chão. Cicinho. William Rocha. O esporte vai no frisson da galera. O lançamento na medida. O toque de cabeça! O jogador do esporte foi perfeito na execução do lance, batendo por baixo. E olha o gol do Riccieli. Lançamento. Que visão de jogo do William Rocha, hein? De muito longe ele lançou. Na medida o Riccieli deu um toque de cabeça. Conseguiu colocar pra dentro. O Flamengo tenta de novo. O jogadores acabaram caindo. Domina. William Rocha. Grêmio. Dois grandes jogos pra você curtir amanhã. Da taça BH de futebol. Recife. Vem embora, William. Vem o... Esporte Clube do Recife que enfrenta o clube de regatas do Flamengo. Aí o William Rocha. Levando. Ele que se atrapalhou ali, mas conseguiu ganhar. Ficou de primeira pro Léo Moura. Vem descendo pela direita. O William Rocha ainda conseguiu chegar na bola. O Flamengo. A repetição do lance. Olha só como o jogador do esporte vem. E toca na bola, né? Depois. Na esquerda a bola bateu no Souza. Foi difícil pro Souza dominar. Riccieli. Ganhou a jogada. Pra evitar o abatimento do jogador. Mas em muitos jogos ele já perdeu oportunidades incríveis. O torcedor marca muito o Riccieli, né? Pra um jogador... Riccieli pro William Rocha. Ele engana ali o Reiner. O Reiner não desiste. A esquerda o William Rocha. Pediu o Gilcinho. O William armou o chute. Giu! Recebe. O William Rocha abriu o corretor pra ele. O chute. King briga pela bola. Disputa espaço dentro da área. Tira o... O King foi tocado ainda. Seguiu no lance. O atacante do... O tempo era o maior artilheiro do Fluminense em campeonatos brasileiros. Marca que foi superada pelo Fred. A bola tocada na frente pro Riccieli. Tocou na saída. Foi do esporte. O passe do William Rocha de novo pra você curtir. O toque do Riccieli. O levantamento do Wagner pra área. O desvio de cabeça. Defendeu o Magrão no rebote. Não conseguiu. Passou bem. Fez o cruzamento. Cicinho tirou. E depois o William Rocha completou. O lance descolou o lançamento na direção do Thiago Neves. O William Rocha consegue desviar. Novo com perigo por aquele lado. É proposital isso? Tem a ver? Claro. Claro que faz diferença. Mas parte muito também das mudanças do... Robertson Marcelinho. De primeira jogada de Marcelinho pro William Rocha. Jamie na área. Marquinhos também pede. A bola é pra Jamie. Sobrou pra Robertson. A ilha do retiro pra festa do torcedor do Rio Negro. O William Rocha passou bonito. Bateu cruzado. Em cima com o pé esquerdo. Lançamento pra área. William Rocha de cabeça. Gol. Do América. William Rocha. Com a cobrança do Amaral. Bola fechadinha. Gol. William Rocha pro América. A evolução é pra ele. Toca ali na frente. Fernandinho brigou com a defesa do América. Ela tá voltando. Se ele quiser lá na esquerda tem o William Rocha. William Rocha vai pra cima do Pires. Pé direito. Bate pra fora. Pé direito ali pra cima do William Rocha. William segue acompanhando por ali. O Eccleston tenta chegar no final do gramado ali. Tenta chegar no fundo do campo. Foi bem por baixo o William. É escanto. Deixou ali para o Elkisson. Dividiu com ele o Rodriguinho. Rasga o William Rocha. O William Rocha dá um bico na bola. Olha o Kempis pra cima. O Tavo. Outra vez o William Rocha toca a bola pra fora. Aumentado ali em direção ao Elkisson. William Rocha bate na bola. Tentou outro lançamento buscando o Louco Abreu. Agora chegou. Ele tentou tocar o William Rocha. Entrou na frente ali. Conseguiu. Suel rolou para o Alexandre Oliveira. Bateu cruzado. Tira o zagueiro William Rocha. É a frente da sua área. O Renato tentou. Michael Suel acabou entregando de graça a bola para o William Rocha. Já entramos no período de acréscimos. Bola longa para o Sobis. Tirou o William Rocha. Para Fred. Tem cruzamento na direção do Sobis. Érico. Edinho faz o corte. Sobis. Desarmado. Briga Rafael Sobis. Bola chutada aqui para a direita. Bola de cabeça para o Araújo. Tentou matar o peito. Lá vem Fluminense. Fred. Sobis. Olha o Edinho. Bateu para o gol. Araújo no peito. No bate-rebate. Sobra do Fred. Bola tocada para o Sobis. Para o Edinho. E o último toque do Edinho. Levando o passo para o Bill com muita força. A recuperação aí do William Rocha. Bora. Ele partiu para cima da marcação. Fez o passe. Ainda sobrou com ele. Depois de pico. Para atirar ali o William Rocha. O William que tentou chamar na tabela. O Marcos Aurélio. A bola fica pelo meio. E mais uma vez o América tem oportunidade. A saída de jogo com o William Rocha. É a marcação do Rafinha. Está aí o William. Ele faz a inversão de jogo. As movimentações aqui no Orlando Scarpelli em Florianópolis. É o Brasileirão 2011. A abertura da rodada de... ...dando o seu nome como técnico. E ainda tendo aquela carga toda de Copa do Mundo do ano passado como auxiliar técnico do Dunga. Quando ele chegou no Figueirense houve até uma certa desconfiança. Mas desconfiança vencida pela sequência. Olha aí o número de passes errados do jogo. O Figueirense errou 17 vezes. E o América apenas 9. Olha o William Rocha. Arrancou o zagueiro. Foi levando. Foi levando. Fez o passe agora para o Alessandro. Silva tirou o perigo da área. William Rocha na marcação. Júnior César. William Rocha. Afastou. É o Campeonato Brasileiro 2011. Aqui temos 5 minutos. O outro jogo da noite. Nós temos 9 minutos. O jogo Santos e Cruzeiro. Passe mais atrás com o Rafael Coelho. William Rocha tirou. A bola perde. O lançamento para a grande área. O William tira. E a bola vai sobre o Juninho. Ótimo passe para o Diego Souza. Na grande área ele domina. Na hora de girar para bater. Perna direita na bola. O cruzamento. William tirou. Apertura para o Fagner. O chute rasteiro para a Águia. Andro Ferreira mais atrás com o William Rocha. O América vence por 4 a 1. William Rocha. Tira Rodrigo Moledo. A bola volta para o William Rocha. Boa jogada ali para cima do Damião. O Oscar ajeitou tudo. Na sequência o América roubou. E o William Rocha. A bola passou por todo mundo. E foi parar nos pés do William Rocha. Aí levando o América à frente. Boa bola do William. Fez. Corta a luz. O André Dias. Ricardinho. Devolução era para o Marcos. Tem espaço para bater. Ele tentava afunilar com o Jones. Veio o corte para o ataque Lulinha. O Unicão não entendeu ali o que o Lulinha passou a bola para ele. É a vez do América. William Rocha. André Dias. O Atlético-América e Atlético-Goianiense. Por enquanto 0 a 0. Pressionado o William Rocha. Lançamento do Bida para o Tiaguinho. Aí se matou no peito ali o... O William Rocha levou a melhor sobre o Juninho. Aí o zagueiro do América vai avançando. Boca lá no lado direito. Conseguiu dominar o Alessandro. Pressionado o Juninho. William Rocha. Zagueiro. Outro drible em cima do Tiaguinho. 28, 1 e 86. Leandro Ferreira. Com o William Rocha. Homem América no campo de ataque. Vai avançando o William Rocha pelo lado esquerdo. Bate na bola. Joga para o Kempis. Bola corre um pouquinho. Tiago Feltri. Tenta jogar com o Anselmo. Se antecipa o William Rocha. Chega para tomar a bola. Substituir o William Rocha. Vitor Júnior na frente com o Anselmo. Levantou para o Rivaldo. Taca de cabeça. Opa! Falhou ali o Rivaldo agora. A bola parecia muito boa para ele tocar de cabeça para o gol. Você viu lá o goleiro Neneca. Na frente para o Cícero. William Rocha chega ali na marcação. Lá na frente para o Lucas. William Rocha. Lucas. Recuo de bola para o Nené. Vamos a 46, portanto. Tira dali o William Rocha. Acreditou o papel. Olha o gol. Toca do zagueiro. A bola do Cícero. Chegando o Lucas. Acreditou. Adiantou demais. William Rocha encheu o pé. William Rocha, zagueiro do América. Primeiro até chegar o gol. É verdade. Foram três toques. O portão é essa torcida, né? Tem isso também. Pois é. E vem o Botafogo de novo lá pela direita com o Lucas. Ele ajeita. Toca na frente. Recebeu ali o Herrera. Na raça. Vem o argentino. Tenta cruzar. E o William Rocha. Aí do Herrera. O zagueiro do América não facilitou ali a vida do Herrera. Mais coragem ao Botafogo. Agora, você nota o seguinte. Primeiras entradas ríspidas. As faltas que estão acontecendo. Os dois times estão extremamente nervosos. Gabriel. Tira de cabeça. Herrera. Muita disposição no jogo. Não está sentindo o peso da camisa não, hein? Mas já tem gente de olho, hein? Tem clube de olho. Tem uma... Aí o Jordan Henrique na primeira trave. Chega para cortar de cabeça ali o William Rocha. Cobrança do William. Vem a bola na área. De cabeça corta o William Rocha. Belder. Emerson. Calibrou. Jogou a bola para o Jordan Henrique em cima. Se manda a Emerson. Sai para a marcação em cima do Emerson. William Rocha. O Emerson tentando abrir. Puxa para o pé direito. O goleiro está adiantado. Chegou para tirar o William Rocha. Põe a bola para a escanteio. Alex de pé esquerdo. De novo o William tira. Alex. Danilo. Em cima dele a marcação do William Rocha. Desce o Corinthians. Edenilson. Joga no Emerson. Em cima dele a marcação do William Rocha. Vinha sendo titular. Foi titular no campeonato mineiro. Olha que parte do William Rocha, hein? Lá na... Puxa o contra-ataque do América. A bola já está aqui com o William Rocha. William Rocha. Anda para frente de qualquer maneira. O que é a frequência? William Rocha. William Rocha bateu forte para o gol. Edson Bastos. O Coritiba tudo fechadinho. O América com dificuldade para entrar na defesa do Coritiba. A bola explodiu no rosto do William Rocha. Por isso o Atro mandou seguir o lance. Nosso repórter Josino Ribeiro. Gramei com o André Lima. O Douglas tentou o passe de primeira. Já chegou rasgando por ali o William Rocha. O André Lima pegou a sobra. Vai arriscar para o gol de novo. Ela estourou ali no William Rocha. Jogou aqui no Olímpico em 2008. Bola para o outro zagueiro do time, o William Rocha. Ameaçou fazer a ligação lá para dentro da área. Velocidades. Levantamento para o André Lima. Subiu. William Rocha. Está para frente. Balongo ali com o Douglas. Melhor então para o William Rocha. As condições. Aí o passe do Hockenbach. O André Lima não conseguiu o domínio. Já pedi a bola pela direita. O Simon empurra lá para o André Lima. Tenta fazer o giro contra o William Rocha. Ele ora ali para o camisa 4. Não foi com muita convicção. Porque ele já deixou na espera ali um armador. Ele vai tentar no início ver como é. O Péreclis Cortes mandou o Dudu levantar. O Mirales vai se desculpar. O América pressiona. Principalmente agora no final. Já foi durante o jogo inteiro. Muitas faltas. Aqui passa ali para o Aloysio. Escorou o Rainer. Ainda o Rainer girou. Caiu na grande área. O William Rocha tirou a bola ali para o lado. O William Rocha ganhou ali a jogada com o Rainer. Perna esquerda na bola. Faz inversão lá na direita para o Marcos Rocha. Camisa do Figueirense na história. E olha aí o Figueirense. A Luísio. Quase esse passe chega ali para o Maicon. Que jogada do William Rocha. Que você confere com exclusividade aqui no PFC. Hoje ainda vamos ter às nove da noite. Flamengo e Ceará. Cola do Léo. A inversão da jogada aqui com o Marcos Rocha. Dominar. E a defesa tirou. O William Rocha. Primeiro tempo. Não está dando resultado. Por quê? Porque o sistema defensivo do Figueirense é muito forte. A defesa conta com o João Paulo e com o Roger Cavalho. Dois jogadores que vão muito bem pelo alto. 1 a 0 para o Santos. Gol de Anderson. Gol contra aqui no Pacaembu. Furaram a Rocha aí. Foi o Anderson, né? É. Foi gol contra, né? A bola dominada pelo William Rocha. Esparando aqui pela direita. Vai fazer a ultrapassagem. Recebeu na frente. Tentou a finta. O William Rocha cortou. E mandou para a linha lateral. A bola chegou aqui do outro lado. Porges tentou puxar. Não achou a bola. O William Rocha sai. Para o jogo. Vai escapando pelo lado esquerdo. Movimenta-se a frente. Agora o Santos entrou o Posebón. O Posebón é melhor na marcação do que no apoio. E o América ainda muito tímido. Tem dois atacantes. Repito, dois. Partiu. Levantou. Ricciari foi para o lance. Antecipou e tirou. Bem colocado. Toque de cabeça do Renato. Toque é bom na esquerda. Está chegando o América com perigo. Vem o chute no canto.